Olaaa! Eu sou Mina Amorosa iniciando mais um vídeo e eu tô aqui na land do evento Cosmopolitan que tá dando muitos presentinhos, hein? Eu já coloquei minhas configs apropriadas para entrar num evento assim tão pesado que tá ficando cada vez mais pesado, ainda mais por causa do horário e do dia que é final de semana. Enfim, é aniversário do Cosmopolitan e finalmente ele voltou aí com presentes, porque faz bastante tempo que eu fiz uma postagem no site VidaGSL que o evento dava uns presentinhos, hein? E eu recebi essa dica hoje, tá? Eu não lembro bem o nome dela, tá? Desculpem, porque eu tive que relogar e acabou que para eu ver MIs assim de antes de eu relogar eu tenho que ir lá na parte do Firestorm que eu nem sei mais onde é que anda. Muito obrigada Linda e você que tiver alguma dica pode mandar para mim, tá? Que claro que eu vou analisar se ela é tão importante para eu fazer um vídeo ou somente vou fazer aí uma postagem, né? Então vamos lá, eu ainda não vi, tá? Eu só entrei um pouquinho ali no início, mas não vi os presentes então a gente vai conferir agora. E vamos lá. Você vê como é bem pesado. E aqui nesta plaquinha, tá? Tá dizendo aí que é quinto, né? Eu acho, quinto aniversário Cosmopolitan. E aqui embaixo, olha só, para você entrar no grupo, tá? Eu não entrei no grupo. Na verdade eu entrei várias vezes e tive que sair. Mas quando você clicar... Ai gente, acabei não falando sobre essa mensagem aqui, que agora os eventos estão colocando, tá? Que é para advertir você a não receber objetos que tentem roubar o seu lindem, dizendo aí que é coisa de promoção, etc. Interessante que foi depois do vídeo que a gente fez sobre os ataques, sobre o ataque que eu sofri também lá no Colabor 88. Depois daquele vídeo, os grandes eventos que eu vou, sempre tem essa mensagem aqui, tá? E é muito importante para combater. Olha só, eles colocaram até aqui, ó. Reporte. Relate esses golpistas. É apenas a maneira, é a única, né? No caso, que é traduzir. Estou usando tradutor. É a única maneira de acabar com isso. Na verdade, muitos nem são pessoas, são robôs. Depois a gente também vai falar mais ou menos sobre isso aí, sobre o que eu aprendi mais ou menos sobre isso, que é muita coisa, gente. Então, aqui você vai pegar o grupo, que eu não tô pegando o grupo. Cadê? Pronto. Clicou aqui, vai aparecer no seu chat local. Clicou, entrou no grupo. Ó, demorou um pouquinho, mas entrou. Só. Cancela essa outra vez que eu cliquei. E tá aí, eu já tô no grupo e agora eu posso pegar os presentes, que eu ainda não vi, tá? Vai ser tudo surprise aqui. Como diz o Yuri, surprise. Bem, vamos lá. Vamos ver onde tem presentes. Nesse aqui não tem. E você nem precisa saber como é. Você só precisa ver, porque eles colocam tudo muito bem sinalizado. Pra você que já acompanha os vídeos, hashtag. Lá é as sacolinhas, também tem os presentes. Inclusive, dia 15, também tem hashtag, tá, gente? Se eu não fizer o vídeo, não esqueçam de ir lá. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Alan de Mark, de lá também, pra você não esquecer. Lá tem super presentinhos também. Ou então, as sacolinhas de 10 lindas, que cabem aí no seu bolso, né? E aqui, vamos clicar. Tô no grupo, tá? Claro. E vou receber. E tem muito mais pra cá. Olha só, são grandes lojas, né? Muito legal. Vamos pegando aqui, tudinho. Ó, se tá longe e não pegou, dá um zoom um pouquinho. E clica e espera, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência. Mas aí, você não vai se arrepender. Eu acho que eu cliquei duas vezes. Fica lentinho um pouquinho, tá? Minha conexão não é lá. Muita coisa. Nem o computador. Mas, você vê aí que... Já dá um pouquinho de travada. Se ali não tem nada. Pelo jeito, todos vão ser esses presentinhos azuis. Que é muito, muito legal. Adoro pegar presentes. Adoro abrir caixinhas. Mas, ainda mais se forem presentes, por isso, né? Você vê que eu não tô pagando nada, tá? Mesmo porque eu só tinha 57 lindas. Tudo bem. E aí, chegando... Procura não ficar dando muito zoom, assim. Como eu tô fazendo, que eu já vou ter que dar uma pausa no meu zoom. Não. Agora que apareceu. Porque, senão, eu posso cair. Ou travar alguma coisa. Tipo, o meu programinha de edição. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Que aí, eu já venho aqui pra pertinho. Tô na loja. Emitei. Então, vamos lá. Às vezes, eu também uso um método, tá? Quando eu tô muito longe, dei muito zoom. Porque eu fico girando, assim. Eu procuro sentar em algum objeto, alguma coisa disponível, bem perto. Ó, esse aqui eu não posso. Porque aí, eu já vou pra lá super rapidinho. Ó, ficou meio descontrolado, hein? Então, eu vou andando, porque é só do outro lado. Ah, gente, bem aqui, olha só. Também tem esses do meio, tá? Que você não pode esquecer de pegar. Olha só, peguei. Gente, vai ficar uma bagunça aqui no inventário. Então, o que é que eu faço? Olha só o tantão de coisa. Você tenta criar aqui uma pasta. Você não vai ter a opção. Então, você vai vir aqui, normalzinho, no seu inventário. Vai criar uma pasta. Eu vou botar... Evento... Cosmopolitan. Acho que é assim. Criei a pasta. Ela não vai aparecer aqui, tá? Porque ela não é como um item recente que você recebeu. Você criou, então não vai aparecer. Então, você vê alguma coisa aqui, como esse Cosmo, quinto aniversário. Que tá super pertinho. E você joga dentro dela, olha só. Já é uma dica pra você organizar a sua bagunça. Como eu, que eu já fico louca de tanta coisa que eu pego nos eventos. Mas eu adoro. E aí, você vai aqui nos itens recentes e vai selecionar. Cliquei no primeiro aqui. E aí, segurei o Shift. Vim até aqui. Aí, já seguro tudo. Soltei o Shift, claro. Seguro o arrasto pra pasta. Então, foi. Aqui também. Seguro o arrasto pra pasta. Porque quando eu for abrindo, eu vou colocando também tudo aqui organizadinho, bonitinho. Senão, eu vou me perder. E aqui, meu inventário vai ficar uma loucura de bagunça. Aqui, já é. Então, vamos lá. Dica dada. Peguei esse. Peguei esse. Se você repetir, não tem problema, tá? Eu sei que eu peguei esse aqui. Esse aqui eu não lembro. Então, vou pegar. Vou pegar logo esses aqui do meio, que tá bem mais fácil. Olha só. Parece que aqui é foto, né? Eu acho que ela tinha me dito, a moça que me falou, me deu a dica, que eu amei. Ela me disse que era... Tinha umas fotinhas, hein? Bolinha. Às vezes você acha que é uma bobagem. Mas, gente, vai ficar guardado no seu inventário. Olha, peguei também. Não tem problema. Ah, mina, é um móvel. Eu não tenho casa. Pra que eu vou pegar? Gente, nem sempre você tem casa. Casa você pode alugar por semana, tá? Em qualquer lugar. O que importa é o que você tem no seu inventário. Então, se você tiver coisas de construir casa, ou então de imobiliar casa, de decorar, ou uma casa, no seu inventário, não tem problema. Deixa lá. Foi free, pega, tá? Esse aqui não quer ir. Às vezes pode ser porque eu tô muito longe. Eu tô dando zoom. Opa, foi. Talvez repita. Repetiu. Só. Porque eu cliquei e não esperei, né? Olha que casa mais linda, gente. 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 Que casa linda. Ai. Você quer o preço, gente? E quer os primes? É pra quem pode, né, gente? Quem pode fazer o quê, né? Sorte. Porque... Se é com life, muitas coisas são compradas e muito incríveis, né? Mas também tem... Muitas vezes tem que ter grana, então... Você não precisa ter grana pra viver bem no seco life. A gente tá provando isso com o canal, hein? Se as pessoas acham que a gente tem muita grana. Ai, gente. E aí muitas... Até quando eu não tinha o canal, as pessoas pensavam que o meu avatar era super incrível. Nem corpo mexe eu tinha. Não gastava nada. Só pegando presentes, tá? Caçando. Adoro caçar. Vamos lá. Eu não peguei aquele ali, ó. Tô meio travada. Tá vendo só? Tô bugando. Porque aqui deve tá cheinho de gente, tá? Eu não tô vendo, mas... Com certeza tem. Cliquei. Peguei. Eu vou diminuir essa coisa de dar zoom, tá? Porque se não eu vou travar. Você vê que, ó. Não carrega muito bem. Porque já tá lotado. Mas não se desespera. Ó, essa aqui. Apareceu uma telinha de comprar, mas é zero, linda, hein? Comprei. Não se desespera, porque normalmente o evento ele dura, principalmente se for grande, ele dura quase o mês inteiro, tá? Então vai ter uma chance. E também tem um horário que não vai ter tanta gente. Um dia, porque hoje é sábado. Porque hoje é sábado. Hoje é aqui no meu PC. Tô vendo a hora. É uma hora e oito minutos. Então, todo mundo aí tá em casa no Second Life. E aí vai receber a dica das amigas, etc. E vai acabar teleportando e vai ficar super pesado. Então, se você não pode entrar assim, então fica calmo. O presente, ele não vai sair dali, não. Ele vai ficar durante toda aquela edição do evento, tá? Peguei. Lojas bem, bem incríveis. Vamos ver o que que eles estão dando, né? Vamos ver. Aqui é... Ó, você vê, parece um presentinho, mas não é. Quando diz Fat Pack, é porque é a coleção inteira aqui que ela tá vendendo. Vamos seguindo, não vamos esquecer de pegar nada. E também de colocar na pasta, tá? Porque se você cair, o que era recente, não vai ser mais recente. Então, não vai tá mais aqui. Então, se você acha que pode cair, né? Claro. Você já vai pegando, já vai colocando na pasta. Olha só quanta coisa que eu já peguei. A gente já pegou, né? Não sei nem o que é. É tanta coisa que eu pego em evento, gente? Olha, o Pumec é de skin, tá? Quem sabe não tá dando skin? Então, se liga aí, hein, gente? Vamos nos eventos. Vou até dar uma diquinha agora pra você. Diquinha mina amorosa, tá? Que é... Isso vale também pros meninos, tá? Porque eventos também dão presentes pros homens. São bem menos. Isso é bem justo. Mas ainda dão. Então, você pode guardar todos os marcos de eventos, tá? Todo evento que você pegar a dica e foi lá. Não esquece. Cria o marco. Mas antes, é bom você fazer isso aqui. Vamos lá. Na minha pasta landmark no inventário. Você vê que eu tenho várias pastas. Inclusive, já tenho evento. Eu até fiz uma aqui. Mas você vai clicar no botão direito, new folder, nova pasta. Aí vai botar evento, eventos, tá? Pronto. E nessa pasta, você vai botar todos os eventos que você for indo. Então, como é que você vai fazer? Você tá no evento e aí você vem aqui, mundo. Aí, landmark desse local. E aqui, na landmark, você vai ver o nome da sua pasta que você criou. Eventos. Eu não sei mais qual das duas é. Eu vou botar em qualquer uma, porque eu já tenho. Eventos. Pronto. Aí, salvar. Eu acho que vai ficar na antiga. Então, vai vir pra cá. Cosmopolitan. Pronto. Tá aqui. Tá guardadinho. Você vê que eu tenho zilhões de eventos que eu guardo. Justamente pra ver se tem lifts, tá? Aqui, ó. Você pensa também que é sacolinha, mas não é, ó. Demon. Fatpack. Fatpack é tudo, tá? Todas essas roupas. Eu acho meio exagero. Então, vamos lá. Clicou. Afinal, eu já tenho tanta coisa, tanta roupa. Eu só vou, tipo, reciclando. Porque muitas coisas novas têm texturas mais modernas, etc. E também uma renderização mais baixa. Que você deve estar ligado nisso também. Bem, aceitei. Demorou um pouquinho. Eu não vou tirar o cachorrinho que tá latindo, tá? Porque não sei se dá pra você ver no vídeo. Ah, esse aqui não tem. Que pena. Ó, alguns não tem. Mas a maioria tem, ó. Tô bugada. Tô andando aí. Mas não tô andando. Só. Porque tá muito cheio, com certeza. Eu não vou nem tirar aqui a opção somente amigos. Porque se não, a gente cai. Ou trava aqui o meu gravadorzinho, né? Como todos sabem, eu uso o Camtasia. Quando eu vou assim, eu não sei se é o gravador. Eu não sei se é a minha placa. Não sei. Enfim. Eu vou aqui pisando em casca de ovo. Aqui, ó. Outro. Você vê que a loja, as lojas são muito bonitas, hein? Também recomendo que você vá ver a loja. Porque às vezes também tem presente incrível lá. Como lá no hashtag, eu sempre falo também. Nos vídeos hashtag. Visitem a loja. Se você achou que é muito incrível, e tem alguma coisa, pode ter alguma coisa que você tá procurando e nunca achou do Second Life, você pode pegar o nome. Como eu falei também no vídeo hashtag, pega o nome e pesquisa o flick dessa loja. Normalmente vai ter, sim. Grandes lojas tem flick, tá? Grandes profissionais no Second Life tem flick. Se não tem, é porque esqueceram. Mas a maioria tem, ali minha amiguinha, que eu... Ah, pronto. Ela ficou normal. Ela veio da praia. Eu vou dar um oi pra ela aqui. Você vê que tem um monte de H aqui, gente. Porque aqui não pode usar voz, tá? Vê aqui em cima que eu tirei a barrinha. Ah, tá aqui. Pronto. Você vê aqui em cima que eu não posso usar voz e nem jogar caixinha no chão. Então vamos falar aqui com ela. Oi. Ixi, falei gritando. Quando bota maiúsculo, gente, o pessoal diz que é gritando. E olha só, sai um monte de H. Ai, meu Deus. Tá oi. Vê se ela responde. As pessoas me reclamam. Gente, por que que eu não apareço em vídeo, mina? Pronto. Tô mostrando ela aqui, tá? Não vou mostrar o nome dela. Mas tô mostrando ela. Ela não me respondeu. Deve tá off. Não sei. Se virou. Cadê? Não respondeu. Ah. Oi. Ela falou, gente. Bem que esse vídeo podia ser ao vivo, né? Se não fosse tão pesado o evento. Vou dizer que... Ah. Desculpa. Estava distraída. Ai. Vou dizer que eu tô gravando. Ainda não saiu o que eu escrevi. Ainda não saiu o que eu escrevi. Ela botou aquela gesto. Gente, eu tirei aqui os sons, tá? Porque eu não gosto que eles são assim de digitar. Mas ela colocou uma gesto ali que dá um gritinho. Ah, gente. Vamos continuar. Esse vídeo vai ficar medonho de grande. Então, vamos lá. Opa. Ela tá escrevendo. Viu só? Desculpe. Vamos pegando aqui os presentes. Enquanto isso. Tem outra pessoa aqui digitando, ó. Chat local. Não sei o que ela tá falando, gente. Traduz aí pra mim. Nos comentários, por favor. Ó. Começa a aparecer um montão de coisa aqui. Eu vou... O Márcio sempre me mostra como é que desabilita esse chat local aqui. Mas eu... Meu Deus. Eu sou assim. Pra aprender uma coisa, eu tenho que fazer umas cinco vezes seguidas pra eu memorizar. Eu sou meio esquecida mesmo, tá, gente? E tem que ficar... Acho que todo mundo deve ser assim. Não sei. Mas eu, pelo menos, tenho que ficar praticando aquilo pra eu não esquecer. Na verdade, eu era muito boa em inglês, tá, gente? Segredos. Ai, meu Deus. O Márcio briga comigo. Eu falo demais. Aqui. Mais poses. Vamos continuar, né? Não vamos perder o foco. Avenger. Acho que é... Lendas bijus. Joias. Eu não tenho paciência clicando. Mas, na verdade, eu acho que eu já cliquei aqui. E aí tem que esperar, né? Se vai aparecer outro. Não apareceu. Ótimo. Vou andando. Você viu que quase eu travei aqui. Acho que eu piquei aqui. Happy birthday. Esse aqui tem uma fotinha, hein? Deixa eu ver aqui. Eu acho que todos têm a fotinha, tá, gente? Ou quase todos. Olha só. Esse aqui é... Brinco bem escândalo aí. Um pouco um bolinho de Natal, né? Mas... Tudo bem. A gente pode arranjar aí algum... Alguma coisa pra usar. Muitas coisas eu deleto. Sem problema, tá? Se você não gostou... Você não precisa estar acumulando um milhão de coisas no seu inventário pra você ficar louco da vida. Não, tá? Se você não gostou, não é só cara, você pode deletar. Sim, sem problema. Mas se você achar que pode usar futuramente para alguma coisa... Deixa lá. Não vai fazer mal nenhum, né? Cria uma pasta de escondidinho e pronto. Aceitei. Eu já tô perdendo, assim, a conta de quanta coisa que eu peguei. Eu vou... Eu não vou cortar pra... Pra que você veja, né? Quanta coisa você pode conseguir free, tá? Não precisa ser rico no Second Life. Você não precisa gastar o seu dinheiro RL no Second Life de uma vida inteira. Claro que pra você ter um avatar bonito, você vai precisar pelo menos comprar uma pele, um corpo. Legal. O resto, gente, você consegue free. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Tô bem cansada, como vocês sabem. Já tô aí na hora dos bebês nascer, né? A qualquer momento. Claro. Já faz até um tempinho, né? Como a gente sabe, mas eu tô enrolando. Porque eu adoro ficar de barrigão, né? É... Vocês também vão ver os vídeos aí do nascimento, etc. A gente tá aprontando muita coisa legal aí pra você curtir também. E sobre abrir as caixas, que são muitas, tá? Eu vou abrir em outro vídeo, porque eu também vou mostrar como se abre as caixas e os presentes hoje em dia no Second Life, que mudou muito mesmo, tá? Eu tenho até um vídeo bem antigo, como abrir as coisas em sandbox, que você também pode ver aqui no card. E você vai ver a diferença aí do início até agora, hein? Bem, se você não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever, também de curtir esse vídeo, compartilhar logo. Muito obrigada por terem assistido. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.